Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson, atendendo a pedidos do pessoal do YouTube, a gente vai falar sobre dor crônica. Então eu vou falar para vocês o que eu acho extremamente importante sobre dor crônica, mesmo porque se a gente fosse falar tudo sobre dor, a gente ia ficar aqui o dia inteiro e aí não ia dar tempo ainda. Então dor crônica e dor é um tema extremamente importante na medicina, é algo que atrapalha a vida de muita gente, principalmente quando a dor é crônica. Então, entendendo a dor crônica, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a dor crônica ela é multifatorial. Tem várias alterações nesse local de dor, ali tem uma alteração elétrica, os nervos não chegam direito naquele local, tem uma alteração vascular, o que é isso? Os vasos sanguíneos levam oxigênio e levam células de defesa e levam nutrientes para aquele local. Então o local onde tem uma dor crônica, que é uma dor que dura mais do que três meses e é uma dor que o meu organismo não consegue resolver, ali tem todo tipo de problema. Então, por exemplo, tem um trabalho que mostrando que 80% das dores crônicas intratáveis têm um componente de herpes. A herpes fica ali. Existe um componente também forte de clamídia, principalmente dor no joelho e dor no braço, dor no ombro, dor no cotovelo, uma dor nessa região aqui entre o bríceps e o tríceps. A clamídia adora morar ali. A clamídia, ela é tão... é um bicho tão comunguento que ela consegue ela própria produzir ácido úrico, inflamar. Tem um componente de depósito de ácido úrico, de imunocomplexo. O que é imunocomplexo? Então eu tenho uma arma para neutralizar, por exemplo, bactérias, capas de bactérias que são LPS. Então a pessoa que tem desbiose, ela vai criar imunocomplexo, que são defesa do nosso corpo ligado a substâncias que não são nossas, que o meu corpo não consegue eliminar. Então aquilo ali vira um lixão, literalmente. E eu vou depositar lá e vai tendo imunocomplexo. Metais pesados. Na dor crônica tem componente de mercúrio, tem componente de alumínio, tem componente de cádmio, tem componente de arsênio. Então fica ali metal pesado, vírus e bactérias, capas de bactérias, imunocomplexos e células imunológicas. Essas células, olha só, essas células imunológicas, elas começam a secretar um neurotransmissor. É um hormônio das emoções, é um hormônio nervoso, do meu sistema nervoso, que aumenta muito a sensação de dor. E a substância P também, ela vai piorar a ansiedade. Quem tem aumento de substância P aumenta a ansiedade. Há uma queda da acetilcolina, que é o hormônio do relaxamento. Então o que acontece? Todo esse conjunto aí de problemas fazem com que eu tenha uma vasoconstricção. O que é vasoconstricção? Às minhas vezes, as artérias, elas ficam menores naquele local. Tudo para não chegar sangue. Não chegando sangue, não chega célula de defesa. Então é como se fosse assim. Por isso que é importante entender essa palavra. A dor é multifatorial. E muitas vezes ela tem um componente central. O que é isso? Essa dor, ela já está instalada no meu sistema nervoso central. Sistema nervoso central é a parte do nosso sistema nervoso que corresponde ao cérebro e à medula. Então é como se fosse assim. A dor, ela já está no cérebro. O problema está periférico. Por exemplo, o problema está no dedão do pé. Mas essa dor já tem um componente neurológico central. Isso aí, a gente consegue fazer um diagnóstico preciso com a termografia. Então hoje, a termografia é um exame que veio para ficar. Seja na prevenção de câncer de mama, detecção de nódulos de tiroides maligno, mas principalmente no diagnóstico da dor. Então, por exemplo, tem muitos pacientes que entram com processo para aposentadoria por dor crônica e todos os exames dão negativos. ressonância negativa, eletroneuro-miografia negativa, todos os exames altamente sensíveis e específicos e dá tudo normal. Aí você vai lá na termografia, você vê uma alteração importantíssima de temperatura naquela região. Então, é importante fazer um diagnóstico. Qual é a causa dessa dor? Ah, é uma dor relacionada ao depósito de ácido úrico? É. É gota? Por exemplo, ácido úrico, depósito de ácido úrico, gota. É, uma dor no dedão que começou à noite. Então, provavelmente é ácido úrico, mas não é só, nunca é, pessoal. Nunca é só o ácido úrico. Tem calamídia, tem herpes, tem metal pesado. Então, por que a gente não consegue resolver a maior parte das dores crônicas? Por que a gente não tá combatendo os metais pesados? Por que a gente não tá combatendo a infecção subclínica por herpes, por clamídia? E como que eu faço isso? Primeiro conceito, melhorar o meu terreno biológico. O que que é terreno biológico? Então, vamos supor que eu tenha lá, na minha, numa horta, um terreno todo adubado, que tá corrigido o pH, ali é um terreno fértil para crescimento de plantas. O meu corpo também é assim. Então, se eu tô me entupindo de metais, se eu toda hora tô pegando infecções, se o meu intestino tá hiperpermeável, isso é um terreno favorável pro crescimento de todo tipo de germe. Fungos, herpes, clamídia e covid. Então, todos esses vírus, bactérias e fungos agressivos, eles vão se dar muito bem. Por que? Porque esse terreno é um terreno que está enfraquecido por conta da alimentação, por conta do estresse emocional, por conta de agrotóxico, por conta de conservante, por conta de um monte de coisas que eu não vou falar nesse vídeo, mas vocês sabem que acontece. Então, a primeira coisa é melhorar meu terreno biológico. Aumentar a ingesta de água, diminuir a quantidade de substâncias químicas que eu coloco dentro do meu organismo. Lembrando que uma grande fonte de contaminação são os cosméticos. Se vocês não viram o vídeo de conservantes alimentares, dá uma olhada, vale a pena. Lá tem todas as abrefiações dos conservantes do mal que estão presentes nos cosméticos. Porque aí vocês conseguem escolher um cosmético melhor. Escolhendo um cosmético melhor, quem fabrica um cosmético com menos toxina vai vender mais, vai ficar mais barato e todo mundo se beneficia. Então, isso é muito importante. Melhorar o terreno biológico. Duas técnicas incríveis que, infelizmente, aqui no Brasil, tratamento... Por exemplo, ozônio terapia. Ozônio terapia é excelente. Tanto no tratamento da dor, quanto em matar esses vírus e bactérias que estão ali. Então, o ozônio é um excelente antibiótico natural. Ele mata vírus e bactérias. Ele aumenta, ele causa um estresse oxidativo no local onde se aplica o ozônio. Isso melhora a atividade de reparo naquele local. Então, o ozônio terapia é muito eficiente para esse tipo de dor crônica. Quem faz ozônio precisa ter paciência. Porque nas primeiras sessões, às vezes, não dá a resposta. Vai melhorar depois. Então, aqui, por exemplo, no Brasil, se acha que não tem evidência científica. Mas pode entrar em qualquer plataforma de estudo que vocês vão encontrar o ozônio como nível de evidência para tratamento da dor. Dor no ombro, o ozônio é muito bom. Dor no joelho é muito bom. Então, o ozônio é uma opção. A terapia neural, que é a injeção de pequenas doses de anestésico em gânglios nervosos. Então, assim, a dor, ela começa local. Só que aí, um gânglio nervoso periférico vai armazenar essa informação de dor. E ela, assim, de uma forma bem simples para vocês entenderem. A dor, ela vai subindo até chegar no sistema nervoso central. Tô falando para o pessoal leigo, tá, pessoal? Então, isso aí, esse é um vídeo feito para pessoas não médicas. Não é feito para médico nem para fisioterapeuta. Eu tô sendo bem... saindo do mediquês e falando português aí para o pessoal entender. Então, isso é muito importante. Então, você atuar melhorando a eletricidade. Então, a lidocaína, a procaína, são anestésicos que agem melhorando a polarização, melhorando a eletricidade do local. Toda dor crônica tem alteração elétrica. Toda dor crônica tem alteração vascular. Toda dor crônica tem alteração de hormônio, com aumento de substância P e a cetilcolina fica zerada e não há produção de óxido nítrico. O organismo todo tá funcionando bem. Aí, sabe o que acontece? Toma o remédio para dor. Chega o remédio, vai para o rim, vai para o estômago causar úlcera, vai para o cérebro, vai para o fígado e não vai. O único lugar que precisava ir, não vai. O medicamento não chega no local da dor. Por quê? Porque existe um mecanismo associado a patógeno. Patógeno é vírus, bactéria e fungo, associado a metal, que faz com que esse local tenha um terreno biológico propício para a proliferação de germes e não deixa chegar. Nem antibiótico chega. Você dá um antibiótico, às vezes, uma doxiclina para matar a clamídia, ela fica armazenada nesses locais. Eu mato a infecção por clamídia. Clamídia, para quem não sabe, é uma bactéria. Ela era tida como uma DST, mas não é. Pega no beijo, pega no cutalé. E falo para vocês, a grande maioria das dores crônicas tem épsis, tem clamídia, tem borrélia, que é a doença de Lyme, do carrapato. Então, precisa, para quem está com dor crônica, precisa decorar isso. Melhorar o terreno biológico. Tem um medicamento que é o Arpadol, que é um medicamento vendido em farmácia, mas é uma planta. Apagocitos procúmins, que é incrível também. E é um medicamento muito mais seguro do que os anti-inflamatórios. Cúrcuma, de preferência, o curcumin complex, que é um complexo de curcumina padronizado. Esse curcumin complex é muito bom para dor a longo prazo. Eu sou um médico que venho da medicina ocidental, mas o nosso canal aqui, o foco dele é um tratamento natural. Então, se eu tenho, por exemplo, uma dor crônica, com desgaste de joelho, eu posso colocar um ácido hialurônico. O ácido hialurônico não é bom só para articulação. A gente pode injetar o ácido hialurônico no músculo. A gente pode injetar o ácido hialurônico no gânglio, com melhora da dor. Com melhora, inclusive, com alteração na hora. Eu tenho aqui na minha clínica o exame de termografia. Eu fiz termologia médica e a gente vê a resposta à dor. Você faz o tratamento, o paciente refere melhora e existe uma melhora na hora, do local, da temperatura, da irrigação sanguínea. Ok? Então, o ácido hialurônico aí é muito bom para dor. Eu não posso deixar de falar do ômega 3, né? Então, o ômega 3 é um excelente antiviral. Ele é um excelente antibacteriano e ele é um excelente anti-inflamatório. Então, não dá para eu melhorar a minha dor crônica sem tomar o ômega 3. Não dá para melhorar a dor crônica tomando leite e laticínios, porque esses alimentos aumentam muito a resposta inflamatória. Eles aumentam o muco. Muco seria ali um conjunto de células, principalmente mastócitos, células de defesa, que secretam justamente essa substância P, que é um neurotransmissor que vai dar aumento da sensibilidade à dor e vai me dar um monte de problemas relacionados com ansiedade e vontade de comer um monte de porcaria. Então, olha só o processo, né? Então, é um processo crônico. Então, o que não pode faltar no tratamento da dor? O arpadol, o ômega 3, a vitamina D, um poderoso, um anti-inflamatório, manter a vitamina D em 53, mais ou menos. Todo paciente com dor crônica, ele tem alteração do sistema nervoso simpático. Ele é hiperativo simpaticamente. O que significa isso, né? Tem uma hiperatividade simpática. Ele está vivendo no modo luta ou fuga. Ele tem que provar que ele é o melhor, ou ele tem que provar que ele é o pior, ou ele tem que provar que ele está certo, ou ele tem que provar que o outro está errado e fica sempre nesse modo luta e fuga. O legal de viver em sociedade é que são vários pontos de visão. Eu tenho o meu, você tem o seu, o médico que atende aqui na minha frente tem o dele e todos nós nos respeitando. Cada um aprendendo com o outro e cada um, sabe, segurando um pouco o desequilíbrio do outro. Então, nada que é muito ou pouco é bom. O hormônio da tiroide é ótimo para emagrecer, mas o hipertiroidismo detona toda a massa óssea massa muscular. O hipotiroidismo faz acumular líquidos, faz a pessoa ficar cansada, faz ter cãibra, faz cair o cabelo. Então, eu não quero hiper nem hipo. Eu quero um meio termo. Então, tudo que é equilibrado é melhor. Mas, não estou aqui para provar nada para ninguém, como eu falei. Eu estou aqui para passar para vocês informação que eu considero útil para a vida das pessoas e que pode contribuir para aquela pessoa que, principalmente aquela pessoa que não pode ter acesso a uma consulta de qualidade, que ela tenha acesso a algo que ela possa, que ela possa crescer, se desenvolver. Porque cada um de nós é responsável pela própria saúde. E aí, você vai buscar informações para que eu consiga resolver. E aí, como é que eu faço, por exemplo, para combater a clamídia? Então, eu posso usar a tuia, posso usar o guaco, eu posso usar a temísia, eu posso usar a penicilina, eu posso usar um monte de fitoterápicos que vão ter ação e que são extremamente baratos. Seria muito bom se no SUS tivesse uma grande massa de profissionais que trabalhassem com fitoterapia. Mas não tem. E não sou eu que vou ficar reclamando e vou ficar chorando e vou ficar achando que está tudo errado. Não. É assim que é. E se Deus quiser, se a gente focar cada um em você mesmo, eu foco em mim mesmo, você foca em você mesmo, a gente melhora, a gente vai ter um mundo muito melhor. Não é um SUS muito melhor. A gente vai ter um lar muito melhor, uma família muito melhor e tudo o que a gente merece. Ok, pessoal? Foi muito bom falar sobre dor crônica com vocês. Muito obrigado. Um abraço especial para as pessoas que deixaram o comentário, que falaram. Doutor, fala sobre a minha dor no dedão, que tem um monte de gente. Um abraço especial para vocês que sempre comentam e até o próximo.